Olá, bom dia. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai dar uma declaração aos jornalistas sobre a reforma administrativa e o planejamento do governo para a redução dos gastos públicos. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto, em Brasília, e traz mais informações ao vivo. Bom dia, Luana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. A sala onde vai ser feito o anúncio da reforma ministerial já está montada aqui no segundo andar do Palácio do Planalto. Daquele púlpito ali, que agora está encoberto por uma assessora da presidenta, a presidenta Dilma vai fazer o anúncio da sua reforma administrativa, da reforma administrativa do seu governo. Imediatamente à sua frente estarão os ministros e nessa área aqui onde eu estou ficará a imprensa. Um grande número de jornalistas aguardando por esse anúncio. Eles estão concentrados lá no comitê de imprensa, aqui no térreo do Palácio do Planalto, aguardando a autorização para subir para essa sala aqui onde nós estamos. Nos últimos dias, a imprensa tem indicado uma série de nomes para os ministérios, mas a definição mesmo será conhecida apenas daqui a pouquinho com as informações da própria presidenta Dilma Rousseff. A presidenta que essa semana se reuniu com ministros e apoiadores do governo para discutir essa reforma administrativa. Atualmente, o governo federal tem 39 ministérios e deve ser anunciado então novos nomes para algumas dessas pastas e a fusão de outras pastas reduzindo aí o número de ministros. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E a gente pode voltar ao vivo a qualquer momento com mais informações sobre esse assunto ou com a transmissão da declaração da presidenta Dilma Rousseff à imprensa. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.